Olha, Sánia, eu sei que tu jogas isto na praça, não é? Às vezes, sim. Mas vamos aqui fazer perguntas mais hardcore. Ótimo. É da hora. E temos bolinha. Imagina se a praça tivesse bolinha. Jogas e a Sónia o palele. Ui, onde é que nós já íamos? O palele. Olha se agora nós tivesse bolinha. Meu Deus. A Sánia e o São Pedro mais com a tela. Meu Deus, é muito bonito. Portanto, jogamos a isto, o vulgo a isto, certo? Sim. Ou o Iê, ou eu nunca. Eu já, não é o Iê. A Sánia está preocupada com este jogo e é por isso mesmo que o vamos jogar. Não é, Sánia? A Sánia é desfarsas tão bem. Olha, vamos a isto então, meninas. Vamos. Vai, para responder a verdade, nada mais que a verdade. Ok. Não vamos a responder a verdade. Olha tudo, Jacu. Sim, claro. A CMTV está a ouvir com atenção. Ok. E a passadeira vermelha também. Ok. Muito bem. Epai. Diz-me para o Claudio, que tem sempre alguma coisa de mal a dizer ao meu respeito, mas eu gosto muito dela. Tudo bem, beijinhos para o Claudio. Beijinhos para o que eu te trajo aqui, Claudio. Oi, é para ti. Oi, é para ti. Oi, é para ti, é muito bom. Então, meninas, vamos lá a isto. Eu nunca... Vamos começar uma fácil, não é? Eu nunca fiz sexo num sítio público. Um, dois, três. Vai, Sónia! É muito óbvio. Alguém que se engane. Vai, Tânia. Tô Tânia. Não, isso não vale, isso não vale. É verdade. Para dizer, tem que resolver. Tu achas que eu vou passar esta figura? A Sónia dizia que sim, a Tânia também. Eu sei que elas fizeram, elas contaram-me. Vamos lá. Que é uma mulher, Carol. Estás a pensar na definição de sítio público. Pois, era isso que eu estava a pensar. Eu nunca enviei uma selfie em topless. Epai, eu sou uma careta. Não, não, pois é. Por que eu estava a esperar que elas dissessem a verdade? Não mesmo. Não, não vamos a mentir. Eu sou uma careta. Não, 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 estamos a mentir. Ai, eu disse, as soluções da geração de 80 para diante. Eu nunca. E isto em 90 resultava melhor. Mas já enviei de luvas. Certo. De quê? De quê? De luvas. De luvas? Então, usei em topless, a despensa de dinheiro, enviaste lá. Ah, tu pões luvas. Cada um tem a sua própria. Claro. Só de luvas. Esquece a liderança, só de luvas. Ora, a minha imaginação não chega a tanto. Fica. Eu nunca me safei de uma multa ou coisa parecida por ser uma figura pública. Nunca tiveste a sorte. Ah, não. Não, eu também acho que não. Mas já inventai algo. A Silvia é sempre a única honesta na sua escolha. Olha, mas espera. Eu acho que isto já aconteceu, mas não porque eu pedisse. Ah, ok. Mas porque os agentes de autoridade quiseram ser simpáticos. Obrigada. E por ter arranjado uma desculpa esfarrapada, também pode ser? Também pode ser. Então sim. Pronto. Ok. Eu nunca. Eu nunca. Não vou fazer esta. É muito mal. Mas também tens que responder. Mas também respondes. Mas fala, mena. É o que eu digo. Menina, mas também respondes. É fácil. Eu nunca mais volto aqui às 5 ao mesmo tempo. Então. Então vá, faz, vá. Não, vamos fazer uma fácil. Coragem. Eu nunca fiz nudismo. Ah, nunca. Eu nunca fiz nudismo. Olha, vai, é sério, eu sou meio de careta. É por estas razões que eu sou apresentadora de late night. É por estas e por outras. É pronto? Eu nunca usei algemas. Nunca. Olha, isto está bom. O carnaval serve. Não é assim, então, nina. Olha, espera, espera. O carnaval serve. Toda a gente está vendo. Naqueles jogos, que há. Naqueles jogos. Esses jogos, Jani. Esses jogos. E os outros. Esses jogos. Ah, é esses. Ah, Jani. Não, não são esses. Eu não carnaval sou. Bem, eu nunca. Nem há uma desigualdade. Eu nunca, eu nunca apresentei um programa com alguém que eu não gostava realmente. Eu nunca? Sim. Não. Não. Eu, por acaso, não. Não, não. A Tânia, vai por isso. A Tânia estava assim. A Tânia está assim. A Sílvia é a única que tem tomates aqui no meio. Ah, mas eu... Tem os tomates, minha. Olha, é preciso ir lá para descobrir. Vou descobrir. Só mais uma. Próxima. Não, porque não gostar realmente é demais, não? Pois, não gostar é... Não tem total empatia. Não vou precisar. Eu não gostar é não gostar é não... Pronto. É demais. É demais. Vocês são muito radicas. Eu também. Nós somos... E nem os sopas. Olha, eu nunca dei o meu número de telemóvel sabendo que estava a dar o número errado. Como é que é? Como é que é? Eu nunca dei o meu número de telemóvel sabendo que estava a dar o número errado. Ah, isso eu já fiz. Ah, isso eu já fiz. Isso eu já fiz. Nunca deste o número errado. Porque eu dou sempre o número certo e depois não atendo. Ah, gravas como não atender. O número errado, forever. Eu tenho números gravados como o chato, o... Pessimista. Não, eu já tenho imensas vezes o número da Silvia a dizer que era o meu. Porque ela sabe que eu não atendo. Olha, vocês têm haters? Ah, imensos. Vocês não têm muitos haters? Não, então só... Ah, mena. Acho que tu não tens.